Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal, quem mostra o perrengue que está passando no México. Vamos acompanhar o vídeo? Gente, deu certo, pedi o café, vamos ver o que vai chegar aqui, né? Mas ó, é... cara, aqui são três horas a menos aí do Brasil, eu tô num fuso horário terrível, minha cabeça tá doendo. Mas vai dar tudo certo, já já tô indo pra lá. Não sei ainda que horas que eu entro, não sei de nada ainda, não me passaram. Mas assim que eu souber, a galera da minha agência vai estar aqui postando tudo pra vocês, a minha assessoria, tá bom? Mas é isso, a hora que chegar o café aqui eu mostro. É perrengue que vocês querem, né gente? Então vocês vão ter, que eu vou falar pra vocês. Mas deixa eu mostrar onde eu tô aqui, ó. Tô andando no meio da rua, ablando, ablando tudo que eu posso falar aqui, espanhol, português e inglês, tô misturando tudo. Tá lindo. Já dizia o ditado, né? Quem tem boca, vai a Roma. Quem tem boca, vai pro México, meu amor. Oi, gente. Isso aqui, ó, é o grande babado. Simplesmente, não falaram nada de que... Não podia... que o carregador brasileiro do celular não é a mesma entrada daqui, meu amor. E aí eu me lasquei. E uma curiosidade, gente, tá vendo esse carro aqui, ó? No Brasil, ele é um carro de luxo, praticamente. E... Eu ia comprar ele, mas... Vai ser dessa vez não, meu filho, porque agora que eu fiquei sabendo que ele é um táxi aqui. Olha o tanto de carro. Que loucura. Meu Deus. Sério. Olha esse carro. Gente, olha esses carros. Meu, o povo aqui é chique. Galera, eu cheguei aqui no hotel, eu não consegui nem terminar de gravar lá na rua, porque o celular acabou a bateria. Meu celular tava 0%, tipo, tipo, um, assim, pra acabar. E eu consegui gravar só um pouco ali na rua. Mas, cara, foi o seguinte, simplesmente a tomada aqui, ó, do carregador. É essa. E... Meu amor, carregador do Brasil é outra, lascou. Carregador do Brasil é outra entrada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E aí, que eu tô sem... Com o celular, sem bateria desde ontem. Olha como é que é a do Brasil aqui, ó. E aqui não é, nenhum lugar aqui é. E eu tive que esperar até hoje pra ir comprar. E aí, cara, eu saí no meio da rua e fui atrás de um shopping andando e me perdi. Cara, muito engraçado, sério. Muito engraçado. É o famoso perrengue chique, né, meu amor? Se for pra ter perrengue, que tem a perrengue aqui no México. Gente, que loucura. Olha isso. Até o papel higiênico deles é diferente, cara. Que que é isso? Isso aqui é um papel higiênico de verdade? Parece um papel toalha? E aí, pessoal? Estão curiosos pra ver quem entrar lá na casa no México? Deixa aí nos comentários. Se você acompanha tudo que rouba, já se inscreva aqui no canal. E já deixa seu like. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.